Avenida Anselmo Alves dos Santos, que é o bairro Santa Mônica, Sejas Mundo Pereira. A partir de um assalto acontecido na antiga 38, a Polícia Militar faz, nesse momento, inclusive com a utilização do helicóptero Pegasus, nesse matagal aqui, inclusive a viatura por lá, os autores teriam cometido um assalto à mão armada e fugido, se embrenhado nesse matagal. Nossa equipe agora passou para o lado da BR-050, saída para Uberaba, onde várias guarnições policiais e grande efetivo também estão ainda no trabalho de rastreamento. Informações é que os autores, ou o autor, realmente conseguiu sair daqui desse local. Foi visto pela última vez na antiga 38.